Oi, me chamo Vitória Libretti e faço parte do CTM Solidário. Nesse vídeo eu vim falar um pouco sobre como vai funcionar a nossa oficina de papéis na qual estou participando. Espero que vocês gostem e nos acompanhem por aqui. A proposta que criamos para ensinar a vocês é bem simples e legal. Utilizaremos materiais que normalmente temos em casa, como papelão e papel. E vamos ensinar a vocês como fazer dobraduras, porta-lápis, calendários. Falaremos também sobre origami e a sua história, além de fazer cartões para datas comemorativas, como Natal, Aniversário, Dia dos Pais, entre outras. Eu tenho certeza que vai ser muito divertido e legal. Nós do CTM pensamos em algo bem prático para facilitar as nossas vidas e ninguém ficar arrumando confusão e quebrando a cabeça para arrumar os materiais. Por isso mesmo, vamos utilizar aqueles materiais bem simples, como eu já disse, como caretinha, cola, lápis, tesoura, essas coisas básicas que encontramos com facilidade na nossa casa. Espero que você goste do nosso projeto, porque está maravilhoso. Então, se você gostou, deixe o seu like, se inscreve e ativa o sininho para ficar ligado toda vez que um vídeo novo sair. Um beijo, muito obrigada e até a próxima!